O primeiro de Crônicas, capítulo 4, é uma continuação das genealogias da tribo de Judá. Jabes está incluído nesta lista. O ilustre Jabes procedeu desta forma e foi muito bem sucedido na vida. Invocou ao único Deus, pediu a bênção de Deus, pediu que Deus fosse generoso com ele, pediu o cuidado de Deus, pediu a proteção do mal, pediu para ser poupado do sofrimento. E qual foi o resultado? Deus lhe deu o que pediu. E por isso, uma vida que estava destinada ao fracasso, foi uma vida de sucesso. Lembre, Jabes significa dor, tristeza. No entanto, a Bíblia o chama de ilustre, que quer dizer importante, honrado, glorioso. Jabes descobriu que as necessidades pessoais ordinárias, pertinentes à vida diária, devem ser levadas diante do Senhor. Ele clamou ao Deus de Israel e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Faça isso, clame a Deus. Sabe por quê? Porque com ele somos mais que vencedores. Que o nosso Pai Celestial abençoe você, a sua família, suas atividades neste dia. Música 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 Música